A paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Marisa, eu e meu esposo estamos saindo para evangelizar mais uma vez, estamos indo visitar uns irmãos e convidar para ir na igreja e eu quero dizer para você, se você gostou desse vídeo, dá um joinha no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se você necessita de uma oração, deixa nos comentários, estaremos orando pela tua vida, que Jesus te abençoe, até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir, fica na paz do Senhor Jesus.